Sinto a voz tão meia, de Cristo redentor, que sempre me consola. Como eu subi, amor, a paz dos reis beijantes, sempre me guiará, com seu cajado santo. E a paz sentará, sinto a voz divina, do meu fiel pastor. Que sempre me ensina, com infinito amor. A sua face um dia, agora eu verei. Na bem-aventurança, temos um jovem. Amém. 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 Amém.